Salve, rapaziada! Aê, mano, na moral, o único mapa que eu não zerei no StumbleGuys foi o LaserDash. Eu zaje... Ah! Eu já... Mano, eu não sei falar! Eu... Eu zá... Zá... Eu já... Eu já... Ah! Eu já zerei todos os mapas do StumbleGuys. Quer dizer, todos não, né? Todos que dá pra zerar, no caso. É... Laser Tracer, Block Dash, o outro Block Dash lá que eu esqueci o nome, o Block Dash lendário. Só não zerei esse LaserDash e eu vou tentar zerar ele aqui hoje. Eu já tentei zerar um monte de vez, mas eu não consegui. Mas agora eu vou conseguir, porque hoje eu tô sentindo que eu tô bom. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque é vídeo todos os dias. E me segue no Instagram, arroba Oxilucão, com X. Mano, aê! O negócio vai ficar doido aqui, viu, rapaziada? Let's go! E eu tô pensando seriamente em botar só um round e colocar menos pessoa, véi. Aqui é 32 pessoas. Não, mas se bem que aí meus inscritos vão começar a me bater, né? Aí os caras vão falar, não, Lucão, por favor, Lucão, bota, bota, bota 32 pessoas, 3 rounds, pra pelo menos eu ter a chance de jogar com você, Lucão. Então vai ser assim, rapaziada. Vamos jogar aí, galera. Vamos ser felizes. Mas se eu ver que tá me batendo, tá me atazanando, vou botar só um round, 8 pessoas e o negócio vai ficar doido. Que aí eu consigo ver quem me bateu. Se me bater, já vou logo anotar o nome e não vai jogar. Tamo junto. Ah, Lucão, pô. Aqui o H é louco, né, rapaziada? E agora que eu sei brecar, eu acho que essa é a minha chance de gerar esse jogo, mano. Porque agora eu sei quebrar e brecar, tá ligado? Resgatei meu cartão black e liguei o car black e que até a tendência sou eu. Brincadeira, parei, galera. Galera, galera, vamos que vamos, vamos zerar isso daqui. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Sabe, Dan Gamers? Uhul! Lexus go, rapaziada. O negócio vai ficar doido. E aí, já parei aqui, aquilo com o melhorzinho de todas apenas, viu? Cadê? Como é que... Ó, blim, blim! Calma, calma, relaxou. Relaxou que o segundo round já é difícil, tá, rapaziada? O negócio... Ó lá, já tão perdendo ali, ó. Ah! Ah! Beat do necklace. Mantenho piques. Mantenho pique. Opa, vou ficar aqui em cima. Olha ele Olha ele Ai, chave, ai Ai, vou perder, galera, tamo junto Vou nada, eu sou bom, eu sou bom Relaxou, galera, eu sou bom, eu sou bom Foi tudo uma estratégia do Lucão Ih Calma Agora eu perdi, agora eu perdi Ah, eu fui o último APD Mano, eu perdi em último, cara, por quê, cara? Por que eu perdi em último jogo? Ó o jogo, ó o Furizinho tá aqui Eita, agora não ganha, tá? Agora não ganha, tá? Esse Furizinho é brabo das pula Se for o que eu tô pensando, né? Se não for, perdão Olha, já tá dando soco nos outros Furizinho Ah não, é Botequinha, entendi, entendi Boa, Botequinha, você tá fazendo Uma pra sociedade Aí, calma, relaxou Relaxou que o negócio vai ficar doido Eu vou zerar isso aqui, tá? Ó, eu só preciso de quem? Do Furizinho, cadê? Tem mais alguém que eu conheço? Que é bom, o Zé da Manga, o Zé da Manga é bom O Zé da Manga é bom Quer dizer, o Zé da Manga é bom em soco, né? Em pula, quando eu peço pra ele fazer trek, ele erra todas Aí ferrou, galera, ferrou O Titex, não, o Titex é outro ruim O Titex não sabe fazer burro O Titex não sabe fazer burro, ferrou, galera Ferrou, galera, só tem o Furizinho Pelo visto Second round e agora eu não vou perder Tá, rapaziada? Pode confiar que eu vou pro final Bora ver aqui, o negócio vai ficar doido Ó, varei, varei Varei nada? Tem um Boteco? Como é que é? Um Boteco, um Boteco, perdeu, ó lá, perdeu Meu Deus, cara Perdeu, galera Nossa, que tristeza Ó, tem a Capivara aqui também Ó, pulei por cima dela, moleque Pulei rodando, filho Pulei rodando em cima da Capivara Olha, mano Oh, não Quem foi que perdeu? Foi o Titex, né? Foi não, foi não Ué, quem perdeu? Quem perdeu, galera? Eu não vi quem perdeu ali Mano, eu odeio quando acontece isso, velho Já tô vendo que eu vou perder uma partida assim, velho Eu vou quebrar o bloco e travar Aí o bloco nasce de volta, velho Esse bloco aí tá de brincadeira, mano Papo reto Ó, quer ver, ó Ah não, quebraram primeiro Ainda bem, obrigado Ó, o outro perdendo sozinho ali também Meu Deus, cara Ferrou, galera Ferrou, galera Já tá indo Não, quer dizer Ferrou não, né? Ainda bem que tão perdendo Que aí a chance de eu perder é menor Vai, galera Perde mais três aí Obrigado Tamo junto Ai Ai Tô tranquilo Beleza Seis já foi de Fzada Uhul Vou pra final Bora, rapaziada Primeira final Vamos zerar esse bloco e dashes Indechetes Inde Tá, só tem um furizinho aqui É, que eu conheço só o furizinho, rapaziada Esse VNX aqui Eu lembro dele Mas eu também não lembro se ele é bom ou não Tá ligado? Ó Mas vamos aqui Eu confio, mano Eu confio Bora que bora Só não posso perder, galera Por favor Alguém Se for pra perder Que não seja eu Obrigado, galera Ai Porque senão eu vou passar vergonha no canal Todo mundo vai Vai deixar o like Se eu for ruim A galera vai deixar o like, né? Ah, então vou pular aqui no blazer Ah, brincadeira Galera Quem deixa o like é bonito, tá? Bonito, lindo e cheiroso Você quer ser bonito e lindo e cheiroso? Então deixa o like aí, pô Ai Ai, relaxou, rapaziada Beleza Ó, zero mortes ainda E ninguém morreu, rapaziada Bora que bora Confio na gente O jogo só não pode me puxar, mano Ai Beleza Ó, tá vendo aqui? Já tá puxando Eu vi um carinha ali, ó Que ficou agachado, mano Ó, beleza Beleza Ó, um já morreu Meu Deus, cara Calma, galera Eu confio na gente, galera Bora que bora É difícil? É muito difícil É impossível? Não é impossível Olha, acertei Acertei o negócio Acertei de novo Moleque, aqui eu ganhei, tá? Aqui eu ganhei, moleque Bora que bora, rapaziada Dois já perdeu Três já perdeu Quatro Que isso? Tá, três, três Falei errado Mas tá bom, tá bom Quer dizer, bom, bom não tá Quer dizer, tá bom Quer dizer, eu não sei se tá bom ou não tá bom, galera Desculpa Vai, Furizinho Passa aí Depois eu passo Tamo junto Tu vai, eu vou Tu vai na frente Que eu vou atrás E lá, ele Beleza Tá tranquilo aqui Beleza, acertei de novo Para de rodar Blim, blim Ah, alguém perdeu ali Eita, o Furizinho desceu Furizinho, vou quebrar aqui pra tu, Furizinho Eita, ele fez burla E caiu no laser Meu Deus, cara Ah, em quem eu confiava Já foi embora, rapaziada Mas beleza Tem uns caras ali E os caras ali é bom, então, velho Se eles ganham O Furizinho Quer dizer que eles são bons E o Furizinho é ruim Beleza, só tem eu e mais dois Arthur, eu e tu, papazão Eu confio na gente, mano Não sei tu, mas eu confio em tu, Arthur Eu confio em tu, Arthur Você é o melhor de todos Bora que bora Na calma Eu acho que aqui nós já fizemos dois minutos, tá? Bem tranquilo Ou mais, ou mais Por assim dizer Beleza, tamo tranquilão, Arthur Bora Não, Arthur Como você perdeu esse jeito, cara? Bora, mais uma, rapaziada Ali eu perdi por quê? Por quê? O jogo bugou? Não, o jogo não bugou É porque eu queria passar direto Aí quando eu fui passar direto Todo mundo queria passar direto Aí eu falei Pô, vou voltar Aí quando eu voltei Todo mundo voltou Parece que quando você tá andando Sabe quando você tá andando na rua E alguma véia Para na sua frente Ah, o cara vai me bater, velho Tipo assim Alguma véia Do nada Do nada eu falei de uma véia Por que eu falei de uma véia? Não sei, rapaziada Mas tipo assim Alguém para na sua frente Aí fica os dois parados Aí os dois resolvem ir pela esquerda Aí depois que os dois vão pela esquerda Os dois vão pela direita Aí fica esse negócio infinito Os dois, um tentando passar do outro Do nada Quando tu vai ver Vocês dois dançando no meio da rua Baleta, ligado? Não faz sentido, cara Porque todo mundo tá pensando a mesma coisa E ninguém fala Ó, deixa eu ir pra cá E você vai pra cá Não, vai todo mundo pro mesmo lado Aí fica assim, ó Ê Ê Bora, rapaziada Segundo round Aqui eu vou ganhar Nossa, pior que eu não li o nome do cara Que tava me socando, rapaziada Eu tenho que correr dele Eu sei que era um desse Goku aqui, ó Eu sei que a skin dele era do Goku Esse de cabelinho branco aqui, ó Mas não é esse Lucas aqui Que eu sei que... Ô, KTX Para de me abraçar aí, cara Toma aí, ó Perde aí, bobo Vai, vai Eu falo Para de me abraçar Que eu não gosto Que o negócio tá doido aqui Em The Chats Em The Nights Bora que bora Beleza Ó, tô quebrando bonitinho os blocos, rapaziada Agora eu vou ganhar, mano Eu vou zerar isso aqui, rapaziada Bora que bora Cadê? Eu vou fazer o Blade aqui, ó Cadê? Como é que faz o Blade? Esqueci, galera Blade, Blade Ah! É muito ruim cancelar isso aqui, cara Beleza, certo Beleza Vamos pra final Que eu vou zerar Ticaplenki, ticaplenki Vamos pra final Vamos ver se tem alguém aqui Tem um Fulizinho, beleza E tem um Arthur Beleza E tem o Titex E o Dungamers Tá, tem muita gente que eu conheço O Vinicius também Tá aqui sempre Esse Lucas Tá aqui sempre também Só tem cara Que tá aqui sempre, véi Então aqui nós zerou, tá, rapaziada Aqui nós zerou Quer dizer Nós só nos zeramos Isso aqui Se eu que trollar, né E provavelmente É isso que vai acontecer, mano Eu fico falando as coisas E acontece comigo, cara Mas eu não vou trollar, mano Vou jogar super Ah, Fulizinho, mano Eu falo que ele é bom Mas ele é muito ruim, cara Olha como ele perde, cara Ele deu um dash no laser, cara Meu Deus, velho Mano, eu não posso elogiar, rapaziada Se eu elogio, os caras começam a jogar mal, mano Desses todos aqui Quando eu faço vídeo de fazer bula O Fulizinho é o mais brabo Mas agora quando é necessitado De fazer as bula mesmo Ele não faz, cara Ele perde sozinho Negócio doido, rapaziada Então, já que eu tô elogiando Os caras tão jogando mal Todos vocês são ruins Horríveis Sai Fora Ah! Olha lá Ai, eu xingo os caras Que ruim, sou eu Vocês são bons Deixa vocês ser bons Porque aí eu que não perco, né Bora, rapaziada Let's go Bom, rapaziada O Arthur falou que o jogo dele bugou É... E eu acredito nele Porque o meu também bugou Eu só perco por causa disso, tá vendo, rapaziada Não é só comigo que acontece Vocês ficam falando aí Ah, o Lucão fica fingindo que bugou Só porque ele é ruim Não, rapaziada Bugou mesmo Ah! Perdi, galera Bugou meu jogo Briga, bugou nada O jogo é bom O jogo é bom O jogo tá tranquilo Bora aqui, bora, rapaziada Ah, 5 já perdeu 7 já perdeu Moleque, eu pisquei Perdeu mais 2 Olha lá Pisquei Perdeu mais 2 ainda Pisquei de novo Perdeu mais 2 Que isso? Só falta mais um Vou piscar Pisquei Perdeu Perdeu Que isso? É o pisca-pisca Bom, rapaziada Essa partida aqui Eu vou ter que jogar sem piscar Porque... Porque eu tô piscando Os caras tão morrendo, velho Que isso? Vou parar de piscar, rapaziada Uma partida inteira sem piscar, ó O negócio vai ficar doido Eu vou virar a... Como é o nome da série lá? Da menina que não pisca, velho Ah... Pô, esqueci o nome, cara É... Vandinha Vandinha Exatamente O nome da menina é quinta-feira, velho Meu Deus do céu, cara Vandinha Quinta-feira Que isso, cara? Vandinha is day Vandinha is day Oh, errou ali Errou ali Oh, perdeu mais outro Eu não tô piscando, hein? Não tô piscando Eu tô bem tranquilinho Relaxou Já tô com vontade de chorar Mas eu não tô piscando, rapaziada Pode... Pode gravar aí Pode clipar Pode fazer tudo Eu não vou piscar nessa partida Na próxima eu vou piscar Porque não é possível, cara Olha os caras perdendo Olha aí Tô perdendo Mas eu não tô piscando Não pisquei Não pisquei Não pisquei Tô tranquilo O jogo me puxou Cês viram Cês viram, né? Cês viram que o jogo... Opa, tô vivo Cês viram que o jogo me puxou, tá? Cês viram O negócio tá doido aqui Passa logo Ai Ai Tô bivaço Tô bivaço Calma Eu ganhei sem piscar Tá, beleza Furizinho aqui Não, não vou nem falar nada Furizinho não tá aqui, galera O Furizinho faltou O jogo dele bugou lá Crachou Ele não conseguiu entrar Ele não tá aqui Bora que bora, rapaziada Não vou nem falar nada Nessa partida aqui Não vou falar quem é bom Quem é ruim Quem é péssimo Quem é horrível Mas esse capibara aqui é muito ruim Brincadeira Brincadeira, capibara Tamo junto, meu parceiro O negócio aqui vai ficar doido Que não vai zerar isso aqui Agora E não vai zerar com todo mundo vivo, tá? Eu já tô até falando Vai zerar Todo mundo vivo Ninguém vai perder É sério Ai Agora eu tô com medo De eu ser o primeiro a perder Beleza, quebraram certinho É isso O casinho ali O case N Quebrou certinho Eita, alguém perdeu, galera Perdi no argumento Tarará 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 Plim, plim Mano, eu só quero que o jogo Não me puxe, velho Ai Vou ficar tranquilo aqui Longe dos caras Porque senão o jogo vai me puxar Se me puxar O negócio vai ficar doido, hein? Joga... Ai, eu apertei o batalho Mano, o que que cês tá fazendo? Quebra o negócio, cara Mamãe Eu quero Mamãe Eu quero Ô, nasci em último, galera Aqui ganhamos, tá? Aqui ganhamos Porque eu nasci atrás de todo mundo Bora aqui Bora Let's go Furizinho Volta Ó os caras perdendo Ó os caras perdendo sozinho Meu Deus do céu, cara Que isso? Que isso? Já começou a brincade... Furizinho Moleque, eu te pego Te arregaço Quem foi que me deu soco? Eu não vi, cara MM Baiano MM Baiano Galera, cuidado com o MM Baiano Aí ele tá dando soco, galera Lembrando que não pode Mas ele tá dando, né? Ih, ele tá dando Sai daí, ó Tá dando aí, ó Tá dando Ele tá dando aí, galera Toma cuidado Esse cara tá dando aí, ó O MM Baiano tá dando, galera Lau Toma essa... Nossa senhora Eu humilhei esse MM Baiano Meu Deus do céu, cara O que que eu fiz com esse Baiano Meu... Tome-lhe Vai, vai Dar soco nos outros Amassei o Baiano Vai, é isso que dá aí, ó Ficar dando, cara Ficar dando soco nos outros, cara Um jogo que é pra zerar Todo mundo aqui na humildade Na paz Na justiça e liberdade O cara dando soco Ô, tem que parar de jogar banana aí, velho Para de jogar banana E para de dar coração também, cara Para de fazer tudo Para de usar emoji, cara Para de usar emoji O negócio não pode emoji, galera É pra zerar Blê, blê Ah, cancelaram minha Blayblade aqui, galera Calma Oh, relaxou Tô aqui, tô tranquilo Tá, já perdeu dois Beleza Blay, blay Blay, blay Ah, errei a Blayblade Calma Calma, já perdeu mais um aqui na minha frente Mano, os cara tá em choque, meu Vocês estão em choque? Liga pro Batman 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 pra mim Brincadeira, galera Vamos jogar sério aqui Porque senão eu vou perder Eu não quero perder, galera Na real, não vou perder, mano Nessa aqui Se nós perder Se eu não zerar essa aqui É porque meu time perdeu Eu não vou perder Ó o furizinho, meu Deus Mano, é sempre o furizinho, né, cara? Que isso, velho Opa, tô aqui, tô tranquilo Mano, para de tacar banana, velho É porque eu não consigo ver Quem é que tá tacando, cara Senão o negócio ia ficar louco pro lado Ia ficar louco pro lado, hein? Calma Tô ligado aqui na sua, viu? Tô ligado aqui Olha lá, de novo Mano, tá voando banana Eu não consigo ver quem é, cara Oh, oh, oh Eu vi Davi Taca o Davi, galera É o Davi aí Toma cuidado Ele tá tacando banana Ele tá atrapalhando geral O furizinho perdeu por causa de uma banana Isso Ah, é o Gaspar Cuidado Foi mal, Gaspar Eu tentei dar no Davi Foi mal, foi mal, Gaspar Perdão É o Davi aí, galera O furizinho perdeu por causa dele Isso que o furizinho falou, né? Ele falou que pisou na banana Olha lá, tem uma banana aqui, cara Olha lá Quase perdi por causa da banana, cara Meu Deus, cara Para de tacar banana aí, Davi Que isso, cara Meu Deus, cara Bananão Olha o bananudo Ele tá dando um soco agora Agora ferrou, galera Agora ferrou, galera Ele tá dando um soco Tá dando um bananada O negócio Ele tá dando bananada Ele tá dando bananada Soco Chute Ai, quase acerto Ah Oh Oh Tô vivasso Relaxou Eu tô de boa Toma Ai, Davi Foi mal Foi mal, não Boa, boa, boa Amassaram o Davi É isso, galera Boa Slow Bora, rapaziada Agora é nóis, hein Bora, Gaspar Bora, Slow É isso Vamos zerar aqui agora nóis É, é, é Calma Ah, eu vou perder, galera Olha, olha Mano Ah Bastei um laser Bem na hora Que eu ia quebrar o bloco, velho Sai dele, rapaziada É agora ou nunca Se eu não zerar agora Não vai ser nunca Mentira Ó, então Na real Vocês vão comentar aí Ou eu não tento zerar mais nunca Ou Eu chamo um pro player Pra zerar comigo isso aqui Quem sabe, né Que quando eu tô com pro player O negócio fica doido, velho Aquele novo mapa lá Eu não zerei nenhuma vez Com isso escrito Chamei um pro player Zerei na hora, velho Zerei na hora Tem até vídeo no canal aí Tá zerado Vocês sabem Então Vocês comentam aí Se vocês querem que eu zere esse mapa Ou se vocês querem que eu só Abandone Esse mapa lindo Bonito E cheiroso E legal Ó os dois ali Caiu já no buraquinho Bora, rapaziada Só tem um round isso aqui, viu Então Aqui zerar, zerou Acabar, acabou Morreu, morreu O negócio vai ficar doido Já deixa o like aí Se bem que nós tá no final do vídeo já Se tiver no final do vídeo já E você não deixou o like ainda Pô, tá de brincadeira, né Rapaziada Ai, ai, ai Ai, ai Tô de boa Não posso ser o primeiro a perder E eu perdi, galera Tamo junto Ah, vai tomar o Sasuke, Naruto Rapaziada Saideira Da saideira Aqui eu não jogo mais Aqui já era Acabou Se eu perder aqui já acabou Não importa o que aconteça Acabou Se eu perder agora Tipo assim Ah Acabou Mas não vai acabar Rapaziada Essa aqui é zeramento Pode ver que Beleza O cara já ia me dar um bloco Ó o cara Varante Tá varante ele, galera Oh Eu também tô varante Pô, não sabia que dava pra varar assim não, moleque Eu varei encostado no bloco, cara Beleza Calma Sai de perto Indexeto Pra mim Você é um inseto Moleque Eu achei que ia dar Eu achei que ia dar Como é que fala? Eu achei que ia varar o bloco Uh Do comparador Mano Eu ia varar o bloco Só que aí eu não Não deu o dash certo Aí eu fui por baixo Aí eu quase caí em cima do laser Tá Parei de varamento Rapaziada Não vou varar mais Porque senão eu vou perder Mas eu não posso perder Porque aqui vai ter que ser o zeramento Do zeramento Indexeto Indexeto Sinto o Moscow como um cimento Ai, crepe Que nojo Beleza Quebra só em cima É isso, galera Tamo junto Calma Eu tô bem tranquilo aqui Boa, Gaspar Quebrou onde eu queria Boa, outro Quebrou mais onde eu queria ainda mais Calma Quebra aqui desse lado Gaspar Beleza Quebrei Tamo junto Bora Aqui eu confiei, tá? Aqui eu confiei Aqui é zeramento Let's go In the chat In the no Bora, rapaziada Já tamo 5 minutos aqui já Quem conhece de tempo sabe, mano Nós já tamo 5 minutos aqui Falta só mais 30 segundos Pra nós zerar Opa, falta 10, galera Falta 10 segundos Passa 10 segundos Que nós zera, velho Falta 3 segundos, galera Uuuuh Zeramos Aí, galera Zeramos Uau Nós somos incríveis É que o jogo tá bugado Ainda não apareceu ali Que nós ganhou Mas nós já zerou, tá, rapaziada Isso aqui vocês sabem Que eu já zerei Já foi o tempo certo Já passou 6 minutos É... Na real Agora já tem 20 minutos Já que passou Mas o jogo tá bugado, mano Olha lá Já passou 50 minutos, rapaziada Uma hora de block dash Que isso? Isso aqui é block dash infinito? Ah, que isso? Galera, 3 dias Já tá 3 dias aqui, cara Meu Deus, cara 3 dias de block dash Que isso, velho O negócio não zera, rapaziada Nós quebrou o jogo Olha lá 3 meses de block dash Ferrou, galera Já tô ficando até com o cabelo branco Que isso, cara Aí... Eu vou empurrar ele Meu Deus, eu empurrei Mas ele tá vivasso Meu Deus, galera Que isso? 50 anos de block dash, galera Ferrou, galera O negócio não zera Bugou Bugou, cara Perdi, galera Tamo junto Ah, vai tomar no sarra, mano Galera, nós zerou, tá? O jogo bugou aí Não apareceu que nós zerou, velho Mas nós zerou Dá like Tchau, tchau